E salve, salve, galerinha! Beleza? Andro aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, galerinha, vamos lá. Crise Evitadas, episódio 39 aqui do... Na Nação do Tazai. Na verdade, episódio 18 na nossa lista. Galerinha, primeiramente, deixa o seu like e se inscreve no canal. Só que aqui eu vou sair, porque luta aleatória vai complicar o vídeo. Galera, como eu tava falando aí, deixa o seu like e se inscreve no canal por feedback do canal. Não cair da história também, né, pô? Senão vai ficar difícil. Valeu, galera. Entramos aí em vazial e agora vamos encarar perseverança. Perseverança. Depois, no finalzinho, eu vou ver o quê. Ué, ué, ué. Ah, sim, sim. Beleza. Pegar o Escanor. Cruza. Vamos lá. Perseverança. Jelico. Jelico. A Jerico aí. Apareceu a Jerico aí, ó. E parece que nós vamos lutar com ela. Cavaleiro é sagrado. Olha, 40k de força sozinho. Mas o que é bravo? Nossa, o que é isso, hein? É, pelo menos ela não dá dano na gente, né? Eita, eu esqueci, né? Nossa, esqueci que eu do pai de três ali. Nossa, ela é pelona, hein? Com esse negócio de cor aí. Olha aí, duas vezes, mano. Eu vou ter que fundir os ataques mesmo. Olha aí, Jerico. Ah, não, não. Sou eu o primeiro. Movimento de definitividade, Jerico. Ah, esse daí. Estava usando ela um dia desse daí, mano. Vamos lá, Jerico. Morreu. É, cadê o melhor? Ah, tá, vai vir no próximo turno. Ah, melhor não. Escanor. Agora a diversação vai começar. Com o Escanor no campo, ninguém será perdoado. Vamos curar então com o King. Enquanto isso. Vai ser uma batalha longa, hein, pessoal? Eu só falo isso. Cruel, Sam. É, é, é. É, tá tirando mais dano, né? Movimento definitivo, hein? É, é, é. Dianne. Cerrou. Galera, quando eu tava usando ela Não tinha essa cura não, mano Que que é isso, hein Mas nós também temos a cura, claro Vamos lá então Porra, vinte e oito mil, mano Meu amigo, mano Nós nunca vamos derrotar ela Vamos lá então, Diane Vamos lá então, Diane De novo, Jericó Tá apelando, hein Meu Deus Pô, sempre na Diane, mano Que que é isso Olha lá Morreu, mano Tem que trocar de ano Pra ele meleou desse Porque, pô Ajuda, elegante Sete mil só, beleza Primeiramente era o ban Depois passou o pé de ano, mano Vamos lá 33k, mano Vamos lá Vamos lá Acaba com ela King, King No caso Sempre o ban que acaba, né Agora é o King Feito E o Glorioso foi decidido Bora ver o que vai acontecer Realmente, a Jericó pegou o banner, mano De sangue do ban Olha Meu Deus A revanche e a vingança Cara, parece que nós vamos ter que lutar com os Cavaleiros Sagrados E essa Diane aqui Vai ser trocada pelo Meliodas Level 50 E aqui nós vamos colocar quem Deixa eu ver Volta Hum Tem uns 3 azul, mano Foda pra cacete isso aqui Colocar esse aqui 47k Beleza Vamos lá 11k, então Revanche e vingança É Guila Vamos fazer mais uma luta Mais uma Sem ser essa daí No cara Ela aí de novo Vamos ter que lutar contra ela, meus amigos A Guila O Guila Sei lá 47k Ela sempre luta de olhos fechados Vamos então usar o Fulcralte Usar esse daqui E esse daqui Vamos lá Espero que essa não tenha cura não Porque senão a batalha vai ser longa, hein Enemy Tour Que que é isso, hein Meu amigo Adinouro Ai Vou morrer Nossa, já vai de De especial, mano Vai no Melhor 2, vai Melhor 2, eu acho que foi É Não foi no... Ah, desgraça, mano Ferrar com a nós Nosso rolê Chegou o fortão Chegou o fortão aqui Vamos de batalha Hum, 7k É, até que ele não é tão fraco não, mano Mas já faleceu também, ó Agora só sobraram 2 Força, Meliodas Nós vamos conseguir Ela é uma só e nós somos 2 16k 16k 11k Beleza No miralogo Vem, mano É, tamo na metade da vida Tamo desigualado a ela Agora só nós lutarmos Se não nós lutarmos Que tudo vai dar certo Full counter Boa, menino no Melioda Ah, brincou, mano Brincou, feio, agora Brincou, mano Meu amigo do céu E agora, meu Deus? Mano que só tem uma habilidade agora, mano Agora ferrou bonito Ah, mano Sai, mano Brincou demais, mano Meu Deus Ah, mano Não derrotou Ah, velho Ah, velho Vou perder, mano Que que é isso? Que que é isso, mano Eu joguei direitinho, mano Que que é isso? Que que é isso? Vamos até pular aqui, mano Ah, lá Que que é isso, mano? Que apelação é essa, mano? Tá pior que o girem, mano Mano, agora é impossível a gente perder, mano Não estamos com 50k, mano Que que é isso, cara? Que que é isso, cara? Meu amigo do céu Vamos pular isso aqui, velho Que que é isso, hein? Ah, 50k, mano Pelo amor, mano Se perder agora é vergonha, mano Na moral Singular ativo Beleza Vamos lá Esse aqui Esse aqui E esse aqui Galera, já estamos quase no final da batalha aqui, galera Aqui já era, ó Nossa única cura aí já era E a Elisabeth E a Elisabeth brotou aqui, mano Boa Bora lá, Elisabeth Hum, esse aqui Vamos lá, Ban Acaba com ela E glorioso foi decidido Graças a Deus Pô, 10k de diferença, mano Que isso Mano do céu Essa daí foi difícil, hein Meu Deus do céu Mano, a luta é difícil, meu Realmente, cara Pelo amor de Deus, mano Essas lutas são muito Very hard Mulher tava pior que Jiren ali, mano Mulher tava igual Zenho, mano Zenho lá Muito apelão, mano Agora King vs Gila E Zerrit Agora a coisa complicou mais ainda, mano Isso aqui tá pior que Jiren, mano Meu Deus, velho Que que é isso? Ah, 46k, mano Tem que conseguir um negócio maior aqui Pera aí 44 É, mano É, mano Vamos perder novamente aqui, mano Vou até Pausar aqui Pra não perder tempo do vídeo Bora ver aqui Jericó, mano A mulher dá cura, mano Aí já era Não vou morrer, mano Jericó, mano Vou morrer O banho mil e outros ali Olha lá Mano do céu, mano Encarar esses dois aí vai ser impossível praticamente, mano Vamos ter que usar muito as habilidades de ataque, mano O escanoro ali O escanoro-sama Ah, 46k, mano Meu Deus, mano Que que é isso, mano Bom, pelo menos o escanoro ali tá forte, né O escanoro-o O escanoro-o O escanoro-o Vamos lá então Curar Vai Inimigo Turna inimigo Agora, cara Bom, acho que vai reduzir os ataques Não, não vai não Não, não vai não, mano Não, lá, lá Continua, velho É, full counter Melhor Des Full counter Porque a coisa tá feia aqui Vou até pausar, mano Bora, botou a Elizabeth Hawking aqui O King morreu Bora incendiar geral agora Porque tá bravo Tá bravo Ó Giricou ali, ó A vida inteira Agora tiramos bastante dela, né Vamos lá então Morra Aê Escondou E o glorioso foi decidido Graças a Deus É isso aí, meu consagrado Onde bora Conseguimos Pegamos até um diamante Vamos ver agora o que vai vir Pra nós encararmos No próximo episódio Que isso, King Faz sem o meu amigo Os dois caíram, mano Bora ver o que que vai acontecer Aqui, mano Que a coisa ficou feia Agora só pode ver Agora só tá faltando Mesmo um túnel Túnel, não sei o que Lá que eu esqueci O nome do cara, mano É É, vou botar Vou botar assim, mano O nome do título vai ser assim Esse título aqui vai ser É A vingança dos Cavalheiros Sagrados Isso aí Episódio 18 A vingança dos Cavalheiros Sagrados Então, galerinha Eu quero que seja Basicamente isso Quem gostou do vídeo Deixa o seu like E também se inscreva no canal Então, galerinha Até a próxima E fui